Não pode. Sem banana. Beleza. Duas semanas na Europa? Tudo de bom. Eu só quero curtir a viagem. Passear com o MJ. Você tá bonita, hein? E por isso eu tenho valor? Não, não, não. Eu não quis dizer nada disso. Eu tô te zoando. Eu acho que ela gosta de mim. Melhor pra você. Me lembra de amor, eu... É um prazer finalmente conhecê-lo. Homem-Araim. Você é o Nick Fury. Troca de roupa. Vamos dar uma volta. O Nick Fury acabou de milar as nossas férias de verão. Que maneiro. Você tem um dom, Parker. Mas temos trabalho a fazer. Você vai participar ou não? Tá sozinho. Seus amigos estão em perigo. O que vai fazer? É melhor você não se meter. Quem é aquele cara? Parece o Homem de Ferro embolado com o Thor. Ele não é o Homem-Aranha. Qual é a sua com o Homem-Aranha? Por quê? Ele cuida da vizinhança, tem um traje irado e eu respeito ele. E aí, mané? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL